E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos no Facebook Não Aceite Imitações, o link está aí na descrição E eu também gostaria de pedir a você que for, eventualmente, fazer suas compras na Amazon Que o faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonics E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção do canal, para a compra de novos equipamentos Para a realização de mais sorteios Então, novamente, o link é esse aqui, bit.ly barra Amazonics Muito fácil de memorizar, Black Friday está chegando, não esquece da gente E hoje é de quê? De quê? De pick-ups Sim, quarta-feira, dia do gibi novo aqui na América do Norte Dia em que os gibizinhos chegam às comic shops de todo o país E eu vou começar hoje pelos mangás, tá? Faz tempo que não tem mangá aqui no canal Então, o primeiro mangá eu comprei por recomendação do pessoal que frequenta lá o grupo E eu estou falando de Goom, Hyper Future Vision, que vai ser lançado no Brasil Sob o nome de Battle Angel Alita E essa aqui é a edição francesa, tá? Mas eu vou entrar em detalhes amanhã Vou soltar o review disso aqui amanhã depois, tá? Então, fiquem ligados E eu também tenho I Am A Hero Esse aqui é o Omnibus da Dark Horse Eu já fiz um review falando sobre isso aqui Foi anunciado pela Panini, vai ser lançado em 2018 E cara, sério, não perca isso aqui quando sair Agarre com as duas mãos porque é bom pra caralho Uma das melhores coisas que eu já li do gênero Então tá aí, I Am A Hero, volume 1 Tô louco pra pegar o volume 2 E eu peguei, essa semana também, o volume 3 de Black Sad Essa aqui é a edição francesa da editora Dargaux Ontem ou anteontem eu fiz um review sobre Black Sad, volume 2 Que foi lançado pela editora SESI Eu gostei tanto que eu saí correndo pra comprar o volume 3, tá? Essa série aqui é incrível, pessoal Recomendo a todo mundo Se não ouviu o vídeo que eu fiz ontem, veja, tá? Então tá aqui, Black Sad, volume 3 Se chama Am Rouge Significa Alma Vermelha E tá aí, Black Sad, volume 3 E outra coisa que eu também tava, assim, tremendo Ah, pra pegar É isso aqui, pessoal Eric, volume 3 Que acabou de ser lançado aqui no Canadá Foi lançado há um mês na França Né, esses aqui são os três volumes Que já foram lançados E olha essa capa, pessoal Que animal O nome desse volume é O Lobo Branco, tá? Isso aqui só vai ser lançado no Brasil Depois que a Glenar lançar o quarto volume Então a Mythos vai compilar os dois Em um segundo volume Que vai dar segmento aí A essa série E, cara, sério Se você tem que pegar uma coisa Esse ano Tem que ser Eric Isso aqui é fantástico Essa terceira edição francesa Conta com um prefácio De ninguém mais, ninguém menos Que o Neil Gaiman Né, onde ele conta A importância da obra do Michael Morcock Na sua formação enquanto escritor É, cara, isso aqui é demais, tá? Então tá aí Eric, volume 3 Isso aqui não é a capa, tá? Isso aqui é só um papelzinho Promocional E vamos lá As coisas que eu peguei na banca hoje Eu peguei isso aqui pra começar Heavy Metal Que é editada pelo Grant Morrison Eu não costumo pegar a Heavy Metal, tá? Mas quando eu vi essa capa Do Frazetta aqui O Death Dealer Eu falei assim Me dá essa porra Cara Que coisa sensacional E o interior, pessoal É incrível Tem histórias Do Richard Corbin Tem histórias Do Kevin Eastman Com Simon Beasley Tem histórias Do próprio Grant Morrison Vou mostrar mais um pouco da arte Isso aqui é sensacional, pessoal Completamente fora da caixa Diferente de qualquer coisa Que você encontre Aí nas bancas E eu acho que eu vou começar A comprar isso aqui Olha isso aqui, pessoal Essa página do Simon Beasley Foda, né? Então tá aí Heavy Metal Número 288 Com essa capa Sensacional Em seguida Nós temos aqui Batman Lost Que é mais um Taim Do E conta com a arte De três artistas Que eu adoro Tem o Dog Monkey Tem o Yannick Paquette E tem o Jorge Jiménez E vou mostrar isso aqui Um pouco pra vocês Eu só li o comecinho, né? Que mostra O Bruce Wayne Vovô Lendo histórias Pra sua Netinha E daí ele vai contar Toda uma história E tal Cara Muito legal Já falei pra vocês Que eu tô gostando Dessa minissérie metal Pois é Em seguida Eu tenho aqui Mr. Miracle Número 4 Que traz na capa A Big Barda Outra minissérie Excelente Ainda não li isso aqui Vou ler Essa noite Com muita calma Degustando cada quadro Da Image Eu tenho aqui Esse gibizinho Chamado Coyotes Isso aqui Eu fui enganado Viu, pessoal? Eu comprei isso aqui Achando que ia ser Uau Porque olha essa capa Que desenho Bacana Mas quando você vai ver O interior É um desenho Tão mequetrefe Olha que desenho Sem graça Eu achei muito ruim Quem desenha É uma tal De Caitlin Yarsky E Eu achei Bem Qualquer coisa A história Fala Dessa garota aqui Que mora Na cidade Das garotas perdidas Uma cidade Habitada apenas Por mulheres Em que as mulheres São atacadas Por coiotes Uma história Que vem com a intenção De denunciar A violência Contra a mulher O que é algo louvável Mas a história Ela não é muito boa Sabe? Eu achei a história Bem qualquer coisa Então tá aí Coyotes Não pretendo Acompanhar O resto E da Marvel Não tem nada Na verdade tem sim Tem isso aqui Olha só É um álbum De figurinhas Da Marvel Marvel Velho Stamp Book Como você sabe A Marvel Lá no Legacy Ela tá trazendo Uns velhos Stamps Uns selinhos Que vem dentro De cada revista Que parecem Com isso aqui Essa aqui é a revista Do Capitão América Que eu peguei Semana passada E cada revista Do Legacy Tá vindo Com um Negocinho desse E daí você Arranca O seu selinho E cola Nesse álbum De figurinhas Aqui Cara Hoje em dia Com esse mercado De colecionismo Quem é que vai estragar A revista Pra completar Um álbum De figurinhas E que figurinha Do caralho Essa que custa Cinco dólares Cada uma Porque essa aqui É a lista De títulos Que você precisa Obter Pra bater Esse álbum Só se eu estivesse Cagando dinheiro Então assim É uma coisa Tão Idiota É claro Que isso aqui Não vai funcionar Isso aqui Funcionava Na década De 70 80 Sei lá Quando fizeram Isso originalmente Porque era Uma época Mais Simples Em que os gibis Custavam centavos Não existia Essa febre Do colecionismo O gibis Era uma coisa Completamente Descartável Você recortar Um selinho E colecionar Parecia algo Natural Mas hoje em dia Quem é que vai fazer isso Então a Marvel É Isso aqui Você derrubou uma árvore Pra fazer um negócio Desse tamanho Que não serve pra porra nenhuma Né Marvel Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele bom e velho joinha De se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Beleza Agora vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo Comic Zone